Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido como Irmão do Jorel do Mundo, The Trap Um dos piores apelidos que vocês arrumaram pra mim, mas vamos começar com o vídeo Rapidão no meu Instagram está rolando a foto oficial do álbum Seventeen do XXXTentacion, tá ligado? É um sorteio que eu estou fazendo pra vocês, marque três amigos, me siga lá que você vai poder ter a chance de levar esse álbum para casa, tá ligado? Então vai lá e vamos começar com o vídeo Hoje eu trago pra vocês coisas que você não sabia dentro da música Falling Down de Lil Peep e XXXTentacion, tá ligado? A música foi muito bem aceita por vocês, já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre ela, principalmente reagindo E a música é um viral na internet, como vocês podem perceber, né? Já está com muitas e muitas visualizações e provavelmente vai alcançar números bem grandes Mas a primeira coisa que eu venho trazer pra vocês referente à música que você não sabia É que Lil Peep foi o cara que deu início a essa música juntamente com o outro artista que leva o nome de I Love McConaughey, tá ligado? E simplesmente os dois começaram a gravar em um dia de chuva, por isso que você vê a espécie do beat aí ser um tanto quanto diferenciado do padrão do que a gente está acostumado Porém, o X veio a ver o compartilhamento desse, vamos dizer aqui, trailer dessa música no YouTube E disse que também queria participar, tá ligado? Inclusive gravou as vozes que vocês escutam dentro da música Porém, antes que ela fosse, vamos dizer assim, que masterizada e completa assim E a sua edição fosse toda completa, ele veio a ser assassinado, tá ligado? E por isso a música foi compartilhada com a gente aí Outra coisa que eu venho trazer pra vocês é que a música quase não saiu, cara Dentro de toda a história da música Falling Down, temos simplesmente uma treta entre as famílias de X e Lil Peep, tá ligado? Se você não sabe, Lil Peep e X, eles tinham uma espécie de uma treta referente às opiniões de X e Lil Peep Como principalmente relacionadas à sexualidade, tá ligado? Se você não sabe, Lil Peep era bissexual e o X interpretava isso de uma forma um tanto quanto diferente Isso fez com que os dois se atacassem bastante nas redes sociais quando os dois estavam vivos Então as famílias mesmo que aderiram a esse tipo de coisa, tá ligado? E a princípio a música não seria lançada e também foi cogitada a possibilidade de simplesmente O Smoke Asak, que é o produtor dessa música num contexto geral Simplesmente tá querendo ganhar o money em cima disso tudo, tá ligado? Só que ele veio falar também que não queria isso, só queria compartilhar algo que o Peep havia pedido pra ele Tá ligado? Que era essa música E também no final as famílias se acertaram e compartilharam, inclusive a gente viu principalmente a mãe do X compartilhando muito a música nas suas redes sociais Uma coisa extremamente rara que eu vim trazer pra vocês é que essa é a primeira música que podemos dizer assim Autenticada de dois artistas póstumos, tá ligado? Ou seja, de dois artistas que já morreram e lançaram isso depois da morte deles, tá ligado? A gente tem algumas junções aí e muitas na verdade na internet relacionada por exemplo Tupac e Big, tá ligado? E várias coisinhas, mas nunca foi nada oficial, tá ligado? Porém essa música como ela já tinha a ideia de quando os dois estavam vivos lançar junto, tá ligado? Ela foi, vamos dizer assim, que liberada pra lançar depois mesmo que eles já tivessem morrido, tá ligado? Então é a primeira música, vamos dizer assim, que oficial que dois artistas mortos lançaram juntos, tá ligado? Dois artistas que não estão mais entre a gente E uma das coisas mais relevantes e pra mim extremamente importantes que eu tenho pra trazer pra você É simplesmente que X dentro da música demonstra que queria conhecer muito o Lil Peep, tá ligado? E eu vou ler um trechinho aqui pra vocês entenderem um pouco melhor Em uma parte da música ele diz basicamente o seguinte, são as vozes de XXX tentação, tá ligado? Seu nome vai viver, mano, não, eu tenho, sinto uma merda porque é tipo Tipo, se eu soubesse que ele era tão legal e mano, se eu tivesse assistido as mais entrevistas deles Mano, éramos tão parecidos É lamentável porque é como quando as pessoas morrem, é quando você está lá Ou quando você as conhece de verdade Porque o seu remorso faz você conhecê-las É isso que X diz dentro da música e basicamente é o que eles tinham muito a oferecer juntos ainda E o X particularmente queria muito conhecer o Lil Peep, tá ligado? Porém tudo isso foi, vamos dizer assim, que terminado devido primeiramente a morte do Peep E logo no futuro também o assassinato de XXX tentação Mas eu quero que você comente aqui embaixo qual que é a sua opinião referente à música, tá ligado? Você gostou da junção desses dois artistas aí? Achou foda a música? Ou você esperava um pouco mais? Ou coisas do tipo? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês têm a dizer, tá ligado? Porque de fato é uma opinião que eu gosto bastante de ler A gente sempre toca uma ideia bem foda Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já está ligado, cara As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar, me seguir, saber de tudo que eu estou fazendo e trazendo aqui no canal É só você me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo